Olá pessoal, estamos aqui para mostrar essa coleção de moedas. Eu sou a Gabi e essa aqui tem de várias moedas. Gente, meu pai não sabe, gente, pegou as moedas dele. Minha outra irmã está gravando, ele disse que a gente não pode mexer nesse copo para pegar as moedas para comprar sorvete. Ó, tem os direitos humanos, tem várias. Tem da bandeira, das Olimpíadas, tem rádio antiga. Ó, 50 anos, aqui ó, do golfe. Ó, a gente não podia estar mexendo nesse copo. Ó, tem dos mascotes. Ó, esse aqui eu não lembro o nome. É o Tom, é não, é o Tom, é o Tom. Daí tem o Vinícius, tem do Banco do Brasil. Tem na fação. Ó, tem várias. São um gris, tem da bandeira. E ó, elas valem um por 100 e até mais do que 100. Um dos direitos humanos. Vamos chamar dos direitos humanos. Vou virar o rastro aqui. Dos direitos humanos. Tem do... Vamos ver quem acha o primeiro. Vai, o que é o direito do humano. É, aquela que tem o bichinho da Viva. É essa aqui, achou. Aqui ó, o bichinho da Viva. Nós temos quatro delas. Nossa. Dos direitos humanos. Nós temos. Dos direitos humanos vale de 100 reais ou mais. É a que mais vale. É uma das que mais vale. Aqui ó. Deixa eu achar uma. Se tem dessas aqui, do Banco do Brasil, guardo pra você ir daqui a alguns anos. Banco Central, Gabi. Banco Central. É, vai valer bastante dinheiro daqui a uns anos. Ó. O que vocês iam comprar com isso daí? Sorvete, né? Só sorvete? Doce. Doce. E não é do que a gente pega esse número que vale, vale mais do que um real da face. Vale mais. Só tem vários. Pronto, pessoal. Se vocês gostaram de descobrir que a gente não pode mexer no Ficobe, se inscreva e deixa o joinha aí. Tchau.